A criança tem o direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Bá, 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 bá. Crianças, e quais são seus defeitos e direitos? Crianças, viver sem preconceito é bem melhor. Crianças, a infância não demora, logo, logo vai passar. Vamos todos juntos brincar Meninos e meninas, não olhem religião nem raça Chame quem não tem mamãe, que o papai está lá no céu E os que dormem lá na praça Meninos e meninas, não olhem religião nem ru Chame os filhos do bombeiro, os dois gêmeos do padeiro E a filhinha do doutor Crianças, e quais são seus deveres e direitos? Crianças, viver sem preconceito é bem melhor Crianças, a infância não demora, logo, logo vai passar Vamos todos juntos brincar Meninos e meninas, o futuro ninguém adivinha Chame quem não tem ninguém, pois criança é também Um menino trombadinha Meninos e meninas, não olhem correm religião Bons amigos valem ouro, amizade é um tesouro guardado no coração Lá, 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 lá Chame quem não tem mamãe, que o papai está lá no céu E os que dormem lá na praça Lá, 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 lá Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL